Agora eu pergunto, e se um sacerdote de Kimbanda chega em outro templo e vê o filho... No caso você seria o sacerdote, tá? Você chega em outro templo e vê o seu filho carnal sendo agredido. Eu duvido de que esse discurso de Kimbanda algum dom doce se sustentaria. Bom, se eu... Primeiro lugar, se o meu filho ele estivesse em outro templo, ele tinha que respeitar as regras do templo. Meu filho luta jiu-jitsu. Se eu ver ele tomando um pau de um moleque lutando num tatame, eu não vou pegar e pular dentro do tatame e espancar o moleque que tá batendo nele. Meu filho treina na escola com... Por exemplo, o treinador do meu filho tem 120 quilos e é um faixa preta. E meu filho faz aula com ele e de vez em quando meu filho vem com umas lesõezinhas pra casa. Tem que tomar uns antifalamatórios. Eu vou pular dentro da arena e vou dizer pro professor o que ele tem que fazer ou não? Não. Se o meu filho entrou numa casa e eu sei que é de Kimbanda, e o meu filho tivesse tomado um corretivo, eu sei que ia ser bom pra ele, porque ele não precisava tomar o meu. Que ia ser pior. O fiscal veio aqui e falou assim... É verdade. É verdade. Antes você tomou um corte... Antigamente... Antigamente... A professora vinha lá... O aluno fazia merda, ela não dava com a palmatória... Tome! Chegou, acho que a mãozinha. Sabe? Eu já tomei reguada de professora já e não me matou não, você tá ligado? Eu ao contrário, prestei mais atenção. Tava lá... De bocona aberta... Você tacava apagador, velho. Você tacava giz na cara, mano. Toda a vida foi assim. É que eu vou continuar chamando de algodão doce, porque se o meu filho um dia escolher entrar numa religião que não for a Kimbanda, ele não vai entrar numa religião pior que a Kimbanda. Então... É algodão doce. Você tá entendendo? Ele vai virar o algodão doce. Não, mas eu vou te falar. Meu filho não vai fazer isso, né? Meu filho já pediu pra sentar a Exu pra ele, mas tem que ter máscara de demônio, senão ele não acredita. Ó. Você tá entendendo? Ele usa no kimono dele um pet do Slipknot e uma foto atrás com um centagrama virado ao contrário, uma caveira e duas facas cruzadas. Tá, pô. Já ganhando psicológico. Você tá ligando? Primeiro que meu filho é disciplinado, né? Ele aprende disciplina dentro de casa. Só faz essas merdas dentro do terreno que ele não tem disciplina nenhuma, nem na própria vida. Olha o que o Júnior falou aqui. Fiscal, queria transmitir a vibração que eu tô sentindo aqui, médio, de ver vocês aí. Irmão nosso da Coral. Irmão nosso. Um abraço pra ele. Então, aí tá respondida a pergunta da Bonita aí. O fiscal mandou aqui, ó. De onde vocês tiram essas coisas? Se o médio incorporado matar alguém, vocês acham que vão prender o espírito? A incorporação é responsabilidade do sacerdote. Falem as coisas direito. Se tá errado. Então, na verdade é o seguinte. Ele ainda mandou assim, ó. Responde aí pra mim. Respondo? Lógico que eu respondo. Lógico que eu respondo. Se o Exu matar uma pessoa incorporado, o médio vai responder. O médio vai responder. Então, quem não pode com a mandinga, não segura o patuá. Não vira sacerdote quem não tem coragem de ir pra cadeia. Porque cadeia é pra homem, não é pra cuzão, não. É isso aí. Se você não tiver a coragem de sustentar seus atos, você não entra no jogo do inferno, entendeu? É simples. É bem isso mesmo. Tá ligado? Respondido pra ele. E se não gostou, paga pra ver. O Cleiton falou assim, ó. Agora, se vocês são a favor de agressão, a religião suave. Eu que não me coloco num lugar desse. Isso não é normal. Ele falou que não tava criticando a gente. É bem isso aí mesmo. Nem vai, mano. Não é pra você. Nem vai que não é pra você, velho. Você não vai ser bem aceito, não. Nem vai, não perde seu tempo. Se você é o gudão doce, vai comer o gudão doce. Vai lá com o seu púdol passear. É. Mas anda com canicorso, com presa carnal. É, é. O negócio da gente é outro, velho. É. Nós não somos a favor da agressão na religião. Acho que nunca. Nós não falamos isso em momento algum. Em momento algum desse podcast. E eles vão usar algum corte, com certeza, pra querer criar agora alguma coisa contra nós. Ah, mas aí eles são mais... Mas aí dá pra ir... Vai ter que aumentar o processo também. Não, não. Eu não quero processar ninguém, não, velho. Tá ligado? Eu não quero processar ninguém, não. Mas a gente aceita, aceita qualquer correção de um Exu de uma bombogira. Sabe, eu, se um Exu me der um pé na orelha, tá ligado? Eu vou chegar, vou baixar a cabeça pra ele e vou falar muito obrigado, mestre, por ter me corrigido. Exatamente. E se não for o Exu ali também, você vai saber que não... Ah, se você não estiver fazendo aquilo que tá sendo falado, mano... É por isso mesmo que a gente não vai em outras casas, entendeu? É muito raro. É muito raro. Por isso que as casas convidam a gente pra participar de eventos, a gente não vai, mano. Não tem como, velho. Tá ligado? A água e a água não se mistura. É isso mesmo. E tem o pessoal aqui falando... Realmente, tem muito ursinho carinhoso. A Dio falou. É, velho. É, tem muito ursinho carinhoso. É bravo, hein? Não, cadê o cara que falou no recídio aí? Se o cara virar sacerdote de que imbanda mesmo, de verdade? E aí? Se o Exu dele mesmo, ele incorporar de 100% e enfiar faca em alguém, ele sabe que vai ter que pagar por isso, tá ligado? E aí? Ele tá preparado pra pagar por isso? É, tá nada. Ah? Tá nada, tá nada, tá nada. O cara não tá preparado... Nunca deve ter visto uma pessoa morrer na vida. Não tá preparado nem pra tá aí na live. Nunca viu. Não tá preparado nem pra limpar o cu. Não deve nem... Não deve ter visto. Não deve ter visto.